O Jardim Robru é o meu nome, todo lugar quebrado é o meu nome, e Tereza de Vendela somos todas nós, então por favor você me dá. O Jardim Robru é o meu nome, todo lugar quebrado é o meu nome, e Tereza de Vendela somos todas nós, então por favor você me dá. O Jardim Robru é o meu nome, todo lugar quebrado é o meu nome, e Tereza de Vendela somos todas nós, então por favor você me dá. Foi diferente iniciar esse projeto, e tem o principal foco desse projeto, o enxergueresse, as camassas, então bem-vindas as mulheres do enxergueresse, mas principalmente a soma de todas nós. Hoje é 25 de julho, aqui é dia de Tereza de Vendela, que esteve à frente do Quilombo Cariterê, já ouviu dizer? Hoje é 25 de julho, aqui estamos a celebrar a existência dessas três mulheres, Mãe Graça, Mãe Ângela e Mãe Marlene, as pretas-bas, lideranças do espaço Adebanque, já ouviu dizer? Três mulheres, três mulheres, três forças e três histórias, que nos inspira na luta, na ancestralidade e na memória. No Adebanque, quem comanda o batuque são três rainhas guerreiras, Graça, Angelina e Marlene, afeto, sabedoria e resistência. O sol que nasce na leste, ilumina toda a periferia, transmigram calbaças e gentes, ancestralidades do dia a dia. No solo fértil dessas tretas, onde chovem muitas tretas, brota luta e poesia. Codão, Tereza de Venguela, lugar de fala é dela, nós aprende é com ela, Codão, Tereza de Venguela. Quando a mulher estiver, as coisas acontecem, porque a mulher é determinada, a mulher é que traz a força em todos os momentos. E esse momento, Tereza de Venguela aqui, pra mim, parece que está tudo que vai acontecer, gente. Eu tenho uma coisa que parece que eu já vejo tudo que vai acontecer, quem está, quem está. Embaixo do viagudo nascentores Embaixo do viagudo nascentores É as pretas mais e a asa pergante É as pretas mais e a asa pergante Embaixo do viagudo nascentores Embaixo do viagudo nascentores É as pretas mais e a asa pergante É as pretas mais e a asa pergante É as pretas mais e a asa pergante Sorai, a sua benção Sorai, a sua benção Salve, lelê, joia, Santa Bárbara e o Sucataz Salve, lelê, joia, Santa Bárbara e o Sucataz Cordão, Tereza de Benguela Lugar de fala é delas Nós aprende é com elas Cordão, Tereza de Benguela Lugar de fala é delas Nós aprende é com elas Na rua tem perimbau A capaça ancestral E o xequerês Enquanto a vocês Tambor firmou Alfaia chegou Pé de dança brilhou, Janaína Pé de dança brilhou Pé de dança brilhou, Janaína Pé de dança brilhou Embaixo do viaduto nascem flores Embaixo do viaduto nascem flores É as pretas bás e a asa de banquei É as pretas bás e a asa de banquei Sorai a sua benção Sorai a sua benção Salve, lelê, joia, Santa Bárbara e o Sucataz Gordão, Tereza de Benguela Gordão, Tereza de Benguela Lugar de fala é delas Nós aprende é com elas Gordão, Tereza de Benguela Lugar de fala é delas Lugar de fala é delas Nós aprende é com elas Na rua tem perimbal A cabaça ancestral E o xequerês Enquanto a vocês Tambor firmou Alfaia chegou Pé de dança brilhou Janaína Pé de dança brilhou Pé de dança brilhou Janaína Pé de dança brilhou Embaixo do viaduto nascem flores Embaixo do viaduto nascem flores É as pretas mais Axé, cordão Tereza de Benguela É a nossa hora É a sua hora Axé, Tereza Debaixo do viaduto nascem flores É as pretas mais E as as de banque Soraya, sua benção Salve, lelê, joia Santa Bárbara e sucatas Cordão Tereza de Benguela A gente sente muito a falta Que ela faz aqui entre nós A gente sabe como a estrela dela brilhava aqui E hoje brilha no céu É muito difícil para a gente conseguir falar sem se emocionar Porque eu afinal sou filha São poucas palavras que a gente consegue falar Eu só vim mesmo aqui para poder agradecer vocês pelo convite Tereza de Benguela Muito obrigada Muito obrigada pelo carinho Obrigada por me fazer sentir tão especial Por deixar a memória da minha mãe sempre tão presente Tudo feito sempre com muito amor É só gratidão A falar para vocês Muito obrigada pela amizade Muito obrigada pela confiança Muito obrigada por tudo Que vocês têm feito por nós É A minha avó mandou cuidar do baque muito bem Eu vou cuidar muito bem É, por nós vamos cuidar do jeito que ela pediu Com muito amor E carinho Salve, lelê de Uaiá Salve, Tereza de Benguela Muito axé para a gente Muito sucesso Beijo, meninas Beijo Tereza de Benguela 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 Tereza de Benguela